Saltou, vem embora, carrega a bola, faz o gancho, vamos ver, tabelou, foi até o final, gira e volta, gira e volta, carrega, e vai fazendo, vamos embora, vai fazendo. Rápido, 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 vamos embora, rápido, rápido, carrega, já sai o próximo, vamos embora, vamos, faz o gancho, faz o gancho, bora, tabelou, vai, rápido, girou, carrega, vai embora, carrega, até o amarelo, vamos embora, saiu, vamos ver, vamos embora, rápido, 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 vamos ver, vamos ver, vai embora, vai embora, vai, volta, rápido, acelera, 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 acelera. Tchau. Tchau.